Música Os benefícios domingo chá de carqueja incluem a melhora da circulação sanguínea, da digestão, e a facilita seu domingo processo de emagrecimento. Além disso, o chá de carqueja tem também os seguintes benefícios. 2.1 Melhora a diabetes a carqueja diminui a absorção de azúcares ingeridos na alimentação, ajudando por isso a controlar a diabetes. 2.1 Desintoxica o fígado. Esta planta contém flavonoides na composição, que exerce no massa ou protetora domingo fígado. 3.1 Melhora a problemas digestivos. Esta planta protege o estômago e previne úlceras, por ternas ou a composição, substâncias que reducen a secreção gástrica. 4.1 Melhora a problemas digestivos. Esta planta ajuda a evitar a absorção de colesterol. 5. Ajuda no combate as inflamas ou essa carqueja tem um efeito anti-inflamatorio, também devido às apóminas. 6. Além disso, fortalece também o sistema imune. 6. Emagrece a carqueja. Emagrece especialmente se o cháfor tomado antes de um evento especial em mano que vai ocorrer um abuso alimentar, pois ajuda a diminuir o apetite. 7. Além disso, a carqueja possui efeito diurético, ajudando assim a eliminar o exceso de líquido, diminuindo o hinchazo. 8. Estes benefícios domingo chá de carqueja deben ser algumas substâncias que esta planta possui, como os compostos fenólicos, saponinas, flavonas e flavonóvides. 9. Contudo, esta planta tem algumas contraindicações, nao debendo ser usado durante a gravidez e amamentação ou em mano grandes doses, pois pode ser prejudicial a con acento grave. 10. Saúde. 11. Receita domingo chá de carqueja ou chá de carqueja. 11. E con acento feito com as folas da carqueja, uma planta medicinal de nome científico Baccharis Trimera, que possui propriedades anti-inflamatorias e anti-gripais. 12. Ingredientes 2 coleres de sopa de folas picadas de carqueja, punto y coma 500 ml de agua, punto modo de preparo colocar os ingredientes numa panela e de exce ferver por aproximadamente 5 minutos. 12. Tapar, de exce amornar, coar, e beber de seguida, punto para ter todos os beneficios domingo chá de carqueja deve-se tomar, até 3 xícaras deste chá por dia. . . . . . . . .